Música 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 this is how you fucking greet your champion right here This is how you greet your champion right here Champions back home Música 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 E aí, e aí, e aí, onde está a cup? Onde está a trophy? E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí É campeão, é a família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti